E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Hoje, quero em especial me reportar a aqueles que dizem comungar da mesma fé que a minha. Ou que se dizem cristãos. Será que se Jesus tivesse deixado dito o dia de sua volta, estaríamos fazendo planos sobre o que fazer nas próximas 24 horas? Estou perguntando, e se Jesus voltasse amanhã? Será que nós levantaríamos cedo, cedíssimo, da manhã e nos dedicaríamos logo à oração? Então, apenas uma pergunta, não seria aquela oraçãozinha, água com açúcar que costumamos fazer. Mas acredito que seria uma oração contrita, com verdadeira adoração e devoção a Deus. Acredito que teríamos uma intimidade na qual nunca sonhamos, em ter durante toda a nossa vida cristã. Será que mudaríamos radicalmente nossas atitudes e pensamentos? Exerceríamos o verdadeiro papel cristão e cumpriríamos a risca do que Jesus mandou fazer no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Onde diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Será que não iríamos para o trabalho, mas desde cedo começaríamos a sair exortando a todos que Jesus estava voltando um outro dia? E não diríamos isso com medo ou receio, mas bradaríamos com a autoridade? Será que quebraríamos nossa preguiça espiritual, negligência ou covardia e bradaríamos o evangelho a quem encontrássemos pela frente? Será que todo aquele que é ser descrente se humilharia diante de Deus e confessaria seus pecados? Talvez. Aquele pecado oculto seria confessado a Deus e pediríamos clemência e a sua misericórdia? Haveria aí o verdadeiro temor a Deus? Iríamos rapidamente falar com todas as pessoas contra quem cometemos injustiça ou grosseria, pedindo-lhe perdão e procurando a verdadeira reconciliação? Perguntando ainda, será que buscaríamos ter uma verdadeira comunhão com todos e a palavra hipocrisia seria banida da nossa vida? E ainda, quando não fosse possível pedir perdão pessoalmente? Telefonaríamos? Escreveríamos? Ou mandaríamos uma carta já pouco usada ou um e-mail, mensagem no Facebook ou WhatsApp? São tantas as perguntas. Será que não mediríamos esforços e faríamos tudo para ganhar as almas? Certamente, nesse dia, ganharíamos pelo menos uma alma. Contestaríamos ainda, quando fomos ranzinças em devolver na igreja nossos dízimos e ofertas para que homens do altar pudessem ser sustentados? Será que ajudaríamos os necessitados pelas ruas, nossos vizinhos ou nossos próprios irmãos dentro da igreja? Nosso coração ficaria mais amoroso e misericordioso? Se assim fosse, não pensaríamos em outra coisa a não ser falar do amor de Deus para as pessoas. Falar do plano da salvação. Ninguém, simplesmente ninguém desperdiçaria seu tempo com fofocas. Prazeres do dia a dia, televisão. Certamente, à noite, iríamos para a última reunião da salvação na igreja. Tenho certeza disso. Em meu coração, que o salão da igreja seria pequeno demais para tanta gente e a felicidade estaria estampada na face de todos. Exatamente assim. O orgulho de ser crente transbordaria na pera de todos. Sem dúvida. Posso ver também que ninguém ficaria calado na oração. Falariam em línguas. Chorariam. Dariam pulos. Seria um fervor inimaginável. Imagino que se tivesse a hora dos testemunhos, as pessoas não iriam parar de falar sobre as maravilhas de Deus. Cada um contaria as suas experiências com Deus e relataria o que o Senhor fez por seu intermédio. Como é assim? Seriam testemunhas tremendos e certamente todos terminariam de maneira semelhante. Senhor, lamento muito porque, por tantos anos, não vivi de maneira totalmente consagrada. Senhor, lamento porque ajudei tão pouco na expansão do reino de Deus. Senhor, lamento porque quase não testemunhei a outros. lamento. Lamento também porque raramente participei das reuniões de oração. Porque eu tinha coisas mais importantes a fazer. Ah, Senhor, como gostaria que a sua vinda demorasse mais um pouco e só voltasse daqui a dois ou três anos. Então, eu mudaria totalmente a minha vida. Gostaria tanto de produzir frutos para a eternidade, de juntar tesouros no céu. E para encerrar esta minha humilde participação, pergunto, apenas uma pergunta, por que não agimos assim em nossos dias atuais? Por que se fala tão pouco da volta de Jesus em nossas igrejas? Será que não é hora de transformarmos nossas vidas e agirmos como se realmente Jesus fosse voltar amanhã? Pergunto a você mesmo, a você, você que está vendo este vídeo agora, O que está faltando em mim para que eu tenha minha vida consagrada ao Senhor? Se a trombeta tocasse agora, ficaria eu aqui ou subiria para encontrar Jesus nos ares? A hora da entrega total a Jesus é hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Por fim, convido a você para que enquanto ainda podemos, brandemos em alta voz ao único que é digno de toda honra e glória, o nosso Senhor e Salvador. Viva o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.